Bom dia, povo do YouTube, hoje a equipe inteira está aqui, pode começar a dar tchauzinho aí, cumprimentar, nós estamos desejando um bom dia para todos, com muitas flores para vocês, está aqui essa equipe linda e maravilhosa que está sempre olhando as plantas, separando, preparando, envio, mas hoje nós estamos recebendo, porque nós recebemos um presente que não é só para mim, esse presente veio para toda a equipe, por isso está todo mundo nessa ansiedade, querendo abrir, querendo ver, então vamos lá, é só papel, é só papel, devagar, vamos ver, este veio em nome da Ellen, a Ellen teve que voltar para Itaituba, porque a irmã dela está doente, a Heró é tia da Ellen, a Heró está recebendo e ficando encarregada de mandar, e o próximo é de quem? Da Heró, então você vai abrir o seu, e o próximo é da Du, você vai abrir o seu, a Carol hoje está em aula, ela está fazendo faculdade, então a Carol fica aqui, e vamos ver, e esse é da Neide, a Neide também teve que ir para Itaituba, porque uma pessoa da família pode mostrar, o seu, tudo isso é seu? Olha que linda! Mas é muita coisa, olha que maravilha que Heró ganhou, bom, da Neide também vai ficar, e agora, adivinha para quem veio, esse? Thaís! Abre para você mostrar, Thaís! Ketlin! É o seu, Ketlin! Olha, mostra o da Du, que é do já abriu, e adivinha de quem é esse? Deise! Finalmente, eu achei o Du, meu nome! Vira todos para o Ever mostrar, o meu roubido daqui a pouco, espera aí, a Polônia, eu achei! Gente, veio para a Cátia Lina, ela não está aqui, posso ficar com a Cátia Lina? Não, a Cátia Lina vai vir, vai receber! E aí, peraí, peraí, peraí... Cátia Lina! E aí, Cátia Lina está... Está muito bem! Este é a Polônia, peraí, deixa eu colocar os papéis, só... Este é o da Rose, eu acho, deixa eu ver... Não, o da Rose é esse! Rose... Giovanna! Achei o teu, Giovanna! Este é a Polônia... Ó, como a Marla é nova na equipe, Marla, veio no meu nome! Obrigada! Que graça! Gente, eu não quero dar para a Jéssica, mas a Jéssica é nova na equipe, está somando agora, depois da saída da dona Neide e da Ellen, então, esse daqui você recebe, tá? Hoje eu vou, querida! Bom, agora eu vou abrir um, tá? Eu vou abrir um agora, tá? Aê, que coisa mais linda! Minha casa é azul, eu adoro! Ó! Maravilha! Muito bonita! Pesada! Gente, quem mandou para nós... Ai, que coisa mais linda! Gente, quem mandou para nós, fala aí, Deise, e a Deise vai ser responsável! A Thaísa! Obrigada, Thaísa! A Thaísa fez tudo isso a mão, gente, para nós! Mostra o meu, ó! Mostra o meu! Ó, olha lá, que coisa mais linda, olha! Mostra o meu! Olha só! Olha os meus! Obrigada! Ó, esse já é de Natal, olha só! Que coisa mais linda, ó! Ó, ó, ó! O Ever, esse eu dou para você, o Ever! Ó, o Ever tá filmando, ele também ganhou! Ó, o Talipo disse que não veio nada para os meninos! Mentira, Talipo! Você ganhou uma jo... É uma joaninha? Não, é uma barata! Ui, é uma barata! Igor, você também ganhou! Olha aí! Yeah! Legal! E agora, atenção! É Everana que tá de aniversário! Depois de amanhã, esse é para Everana e esse é para o Apolo! Ó, para os meus filhos! Everana e Apolo! Que coisa mais linda! Olha! Amei! 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 E, olha só! Gente, vamos dar uma salva de palmas para a nossa amiga Thaisa! Obrigada, Thaisa! Yeah! Aplausos! 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 Gente, obrigada, Thaisa! Vem cá, Thaisa! Vem, Thaisa! Vem, Thaisa! Obrigada! Ei! É isso aí, gente! Nós amamos ganhar presente! Nosso Natal já chegou mais cedo! Papai Noel, generoso, gentil! Obrigada, Thaisa! Obrigada! Eu sou Herô, Thaisa, muito obrigada! Eu sou a Jéssica, Thaisa, obrigado! Eu sou a Deise, muito obrigada, Thaisa! Oi, eu sou a Thaisa, obrigada, Thaisa! Eu sou a Rosimar, obrigada, Thaisa! Eu sou a Geovana, obrigada, Thaisa! Olá, eu sou a Kef, obrigada, Thaisa! Eu sou a Du, obrigada, Thaisa! Olá, Thaisa! Eu sou a Marla, muito obrigada pelos presentes! Eu sou o Andrei, muito obrigado, Thaisa! Eu sou o Igor e muito obrigado, Thaisa! Oi, gente! Eu sou a Polônia! Thaisa, você fez uma equipe inteira feliz! Nosso Papai Noel chegou mais cedo! Mas, antes que o setembro amarelo termine, a gente continua celebrando a vida em belíssimos amarelos! Maravilhosos amarelos! Olha isso, gente! Então, vamos continuar celebrando a vida em amarelo até o final do mês! Mas, para você que já adquiriu o seu amarelo, lembre-se, outubro é rosa! Rosas carinhosas, rosas delicadas, rosas românticas, romance em tom rosa! E nesse outubro rosa, a gente vai de novo ter aquele maravilhoso desconto, cupomzinho de desconto para as cores de rosa de outubro! E a gente vai mostrar as mais belas, as mais delicadas, as mais românticas, as mais carinhosas, rosas do deserto em tom rosa! Sejam elas de três camadas, sejam elas de duas camadas, sejam elas singelas, sejam em rosa monocromático, como essa daqui, seja em rosa chuviscadinho, como aqui! Você vai ter muito, mas muito motivo para amar as rosas carinhosas do outubro rosa que vai chegar aí! Então, não esqueça, no site apolonegrade.com.br, sempre tem uma promoção, sempre tem um cupomzinho de desconto, sempre tem uma rosa do deserto especial! Para que você tenha um outubro rosa carinhoso! Eu te espero no site, já já eu vou te dizer qual vai ser o desconto para o outubro rosa, para as rosas carinhosas do mês de outubro! Tchau! 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 Tchau!